Oi pessoal, a beira d'água pode ser um lugar perigoso, pois fica escondido um enorme predador que está sempre à espreita. Ele pode chegar a um tamanho gigante e pesar até duas toneladas, podendo se alimentar de qualquer tipo de animal e de seres humanos que arriscaram invadir o seu habitat. Conheça nesse vídeo os crocodilos mais grandes do mundo. No número 1 temos o crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada é o maior réptil existente na atualidade e pode ser extremamente perigoso para o homem. Esse crocodilo habita rios e também pode ser encontrado em zonas costeiras em mar aberto. No número 2 temos o crocodilo do nilo. O crocodilo do nilo é uma espécie de crocodilo africana. Essa espécie é uma das maiores do mundo. É bastante perigosa para o homem e foi venerada como divindade no antigo Egito. No número 3 temos o gavial. O gavial é a única espécie de crocodilo do gênero gavialis. Pode ser encontrado nos rios da Índia e Nepal. É historicamente também habitável nos rios do Paquistão, Butão, Bangladesh e Mianmar. No número 4 temos o crocodilo do Orinoco. O crocodilo do Orinoco é um crocodilo sul-americano que habita as penícias alagadiças do rio Onorico, na Venezuela. No número 5 temos o crocodilo azul. O crocodilo azul é uma espécie de crocodilo exclusiva da América do Sul. Também conhecido como crocodilo negro, é um plantador do topo da cadeia alimentar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau. E esse foi o vídeo de hoje.